E aí tô ali na pulperia, naquele ambiente que eu queria, tá? E, rapaz, aí um dia eu tô tocando, estamos eu, o Marcelo Bragança no palco e o Luciano Padilha, na gaita, tô tocando nessas segundas-feiras que lotava a casa e chegou o Marreco, a esposa dele na época, né, que tinha o jornal, o Chasquito, e a enteada do Marreco sentaram ali numa mesa e estavam ali assistindo. E aí, num intervalinho que a gente fez, eu acho que eles convidaram, eles chamaram o Marcelo, o Marcelo foi cumprimentar eles, eu muito, ainda tímido, não cumprimentei ninguém, fiquei na minha. Ainda tímido. Fiquei na minha, chamaram o Marcelo, daqui a pouco tá, o Marcelo voltou a cantar e tal, né? E naquilo, eu me lembro que o Marcelo me falou, sabe quem é aquele cara ali? É o do quero-quero, dono do quero-quero, Marreco, sentado aí, pá, que legal. E recém tinha estourado, lá vem o Rio Grande a cavalo, com o alemão aqui, né? Isso foi em 93, eles lançaram em outubro de 93, foi logo depois, tinha estourado, aquilo era um, tocava na Rádio Liberdade toda hora, né? E o Marcelo chegou com essa música pra nós, olha aqui, que música que tá, vamos tirar, eu quero cantar, beleza, vamos tirar a música linda, tocavamos lá e tal, e nessa noite ele cantou a música, e aí, quando tava terminando a noite, ele disse, André, é o seguinte, nos convidaram, não, me convidaram pra ir, eu vou lá no escritório do quero-quero fazer um teste, né? Porque eu ia fazer um teste, né? O Marcelo, o Marcelão. Beleza, aí ele foi, né? Foi no escritório e cantou lá, conversou e tal. No dia seguinte que ele voltou do teste, ele disse assim pra mim, André, tem uma pra te contar. E eu falei com o pessoal lá e botei na cabeça deles que era eu e tu junto, que nós fizemos uma dupla perfeita, o Marraque teve aqui, olhou, gostou e tal, e é nós dois. E eu digo, não, Marcelo, mas tá louco, cara. Não, não, vamos lá, tu tem que ir comigo, vamos junto lá, vamos cantar lá com eles. E tá, e nisso o Marcelo já tinha ido viajar um fim de semana com eles, né? Essa história eu sei pelo Marcelo me contando, né? E hoje o Marcelo de vez em quando vai lá na minha casa, lá em Floripa, lá de férias, lá, a gente toma chimarrão e converta uma cerveja e conta essa história e dá risada hoje, né? Aí o Marcelo foi, já tinha ido viajar com eles, canta demais, o Marcelo tem uma voz grave, sim, potente, canta demais. E aí o... Naquele dia depois, um dia depois do teste, na semana seguinte, eu não me lembro exatamente, ele veio e disse, ó, temos que ir nós dois lá. Eu botei na cabeça deles, eu acho que é nós dois, cara, pra entrar no quero, quero. Tu já pensou? A música estourada, o grande a cavalo, os homens de preto, os bonitinhos. Então tinha tudo saído ali, não, cara, não, eu já era fã do quero, quero, eu tinha ido no lançamento do primeiro e do segundo disco, do baile do quero, quero, no 35 CTG, se não me engano, não sei se foi o do quero, quero, fã, enfim, eu fui. O Cop, o Cop, o Cop falou de um baile lançamento no 35, que eles fizeram o show de apagar as luzes e os homens de preto. Isso, é isso aí. Esse aí. Então tá, esse foi do terceiro, eu acho, tá? E aí, fomos, tá, tem tal dia, nós vamos lá, na terça-feira, vamos lá, eu e tu, e vamos, vamos cantar com eles, lá, fazer um teste, aí nós vamos convencer que é nós dois. Pá, cara, acho que não é pra mim, mas eu vou, tá, pulei uma parte aqui, uma história que é importante, depois eu vou, não, eu volto aí, mas eu vou, tá, eu vou, e aí fomos, cantamos e tal, passamos uma tarde lá cantando e tal, aí terminou o ensaio, ah, beleza, terminou o ensaio, era 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, terminou, cantamos, eu cantava uma, o Marcelo cantava outra, músicas de baile, assim, pra eles verem e tal, cantamos juntos e tal, o pessoal só, os guris só olhando, Patinho, o Marreco, Daniel Raque e o Cris Teixeira, ó, pá, e nós ali cantando, e aí saímos, cara, o Cris até tá, tá... Tá na audiência o Cris aqui, já recebi mensagem dele, e aí terminou o ensaio e os guris, o Marreco, os guris me chamaram de, ó, vou conversar ali numa salinha ali, num quartinho, era uma casa, o escritório tinha uma sala, ele tava separado, entrei na sala, o Marreco e o Daniel, fecharam a porta, eu, puta, dó, pá, tá, beleza, né, vamos, não cheguei, mas vamos me dispensar, vamos agradecer e tal, né, já fui assim, não, beleza, aí o Marreco sempre puxa pro lado negativo da coisa, é, aí o Marreco, me lembro que o Marreco disse, olha, gostamos muito, aí, né, tive cantando, já tinha visto e tal, pá, o Marreco é um cara educadíssimo, com toda a classe, assim, né, é, mas tem um detalhe, a gente não pode ficar com os dois, ele disse pra mim, a gente não pode ficar com os dois, e eu, não, mas tudo bem, poxa vida, foi um prazer ter vindo aqui, só conhecer vocês foi sensacional, né, pô, muito obrigado, obrigado por ter, e agradeci, pô, que legal, achei genial, muito obrigado por ter deixado eu cantar aqui no ensaio de vocês e tal, aí o Daniel, não, 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 preenche, só um pouquinho, meu nome, calma, meu nome, só um pouquinho, acontece, acontece que não é, é tu que nós queremos, e não é o teu amigo, não é o Marcelo, aí eu disse, nada pessoal, Daniel, eu disse, nada pessoal, e realmente não era pessoal, era uma escolha da hora ali, do momento, não sei exatamente porque, talvez um timbre de voz, ou sei lá, o que eles, né, o que que estavam buscando, eu sei que, eu me lembro que nessa reuniãozinha, ele disse, ah não, é que nós optaríamos por ti, não por ele, e o Marcelo, muito meu amigo, eu disse, pá, que situação, e ele que me trouxe pro ensaio, na minha cabeça, vou puxar o tapete do meu amigo, né, e ele foi na fé que se os dois, os dois ficavam, sim, e eu disse, que situação, né, e eu disse, pá, e agora, eu disse, pá, e fiquei assim, né, e aí eu, eu não me lembro se foi o Daniel, se foi o Margari, eu me lembro que ele disse, não, a gente queria que tu conhece mais ele, né, tu é mais amigo do Marcelo, a gente queria que, e ele já tinha viajado um fim de semana com o Quero Quero, e a gente queria que, de repente, tu conversasse com ele sobre isso, e eu disse, ah, meu Deus, tomei, e eu disse, pá, eu não, eu não, não tenho como falar, como é que eu vou falar pra ele, como é que eu vou dizer, eu fiquei assim, é, é, ficou chato, ficou aquele coisa assim, aí até que, eu acho que o Daniel falou assim, não, não, deixa, deixa que nós vamos conversar, aí, tá, tá, segura ali, depois, tá, por nós conversarmos, tá, saí da sala e entrou o Marcelo, e ali eles falaram, conversaram com o Marcelo, o Marcelo saiu da sala e disse, ah, tudo certo, tudo certo, beleza, pá, nos despedimos ali, aí o Margari disse, tá, depois, tu nos liga, não sei como é que foi o contato depois, tá, nós íamos embora de lotação do escritório até o centro, era 45 minutos de lotação, né, táxi de lotação, lotaçãozinha em Porto Alegre, e tá, vambora, 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 André, vambora, e eu, Marcelo, tá, vamos, vamos, vamos pegar a lotação, chegou a lotação, sentando na lotação, cara, parecia que passou assim, três dias dentro daquela lotação, e eu não tinha coragem de olhar pro Marcelão. E ele sabia? Sabia, já tinha um dado a real pra ele, né, mas eu com vergonha, porque ele tinha me convidado pra ir cantar ali, claro, ele, era ele, aí ele botou, não, tem que chamar o André aqui pra vir junto, pra cantar nós dois, me chamaram e os guribamas, então agora nós queremos o André, poxa, que situação, cara, aqueles 45 minutos até o centro foram os 45 mais longos da minha vida, né, nessa história aí, meu Deus, eu não conseguia, não tinha que falar, eu queria me desculpar e, né, uma situação muito ruim, mas o Marcelo, um cara tão fantástico, cara, que ele me acalmou, ele disse, não, cara, tudo certo, não é pra mim, não é pra mim, isso é pra ti mesmo, eu disse, baca, e eu todo assim, ele disse, não, é pra ti mesmo, e hoje, né, a gente conversa, ele disse, não, mas não era, era pra ti, né, ele era, já trabalhava como corretor de imóveis, ele disse, eu não ia ter tempo, era pra ti. sim. Sim. Obrigado.